Samuel Samuel Era uma vez um menino Que ainda pequeninho Foi escolhido pra morar Na casa do Deus Mas ela não sabia como um profeta seria Todo Israel é por de peceria Quando for dormir Samuel Samuel Deixe chamá-la do céu Samuel Se profeta de Israel Samuel Deixe chamá-la do céu Samuel Samuel Se profeta de Israel Samuel 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 Era uma vez um menino Que ainda pequeninho Foi escolhido pra morar Na casa do Deus Na casa do Deus Mas ela não sabia como um profeta seria Todo Israel Ele obedeceria Quando for dormir Uma voz Uma voz chuta ouviu Samuel 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 Deixe chamá-la do céu Samuel Samuel Samuel, Samuel, deixe chamá-la do céu Samuel, Samuel, deixe chamá-la do céu Samuel, Samuel, Samuel Samuel, Samuel, deixe chamá-la do céu Samuel, Samuel, se profeta de Israel Samuel, Samuel, deixe chamá-la do céu Samuel, Samuel, se profeta de Israel Samuel, Samuel